Olá, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar sobre o Mês Setembro Azul. Nós teremos uma programação, várias atividades, uma tarde lúdica, com brincadeiras, jogos, contação e nós estamos convidando principalmente as escolas de surdos, as escolas especiais, também as escolas e é uma atividade aberta para qualquer pessoa que tenha interesse. A atividade acontecerá aqui na Faculdade de Educação, na frente do prédio, aqui na ULIS, às duas da tarde, no dia 26 de setembro, que é o Dia Nacional de Surdos. Então venham aproveitar, venham brincar com a gente.